Era um dia de chuva. As crianças estavam tristes porque não podiam brincar fora de casa. Mas elas tiveram uma brilhante ideia. Pegaram papel e lápis e desenharam um herói. O desenho ganhou vida e o herói convidou as crianças para uma aventura. Com seus guarda-chuvas, eles pularam em poças d'água e exploraram a cidade. O herói contou histórias e mostrou lugares mágicos que surgiram com a chuva. A diversão durou o dia todo. Quando a chuva parou, o herói voltou para o desenho. Mas as crianças sabiam que sempre poderiam criar novos personagens e ter mais aventuras divertidas, mesmo em dias chuvosos. Assim, eles aprenderam que, com imaginação, qualquer dia pode ser especial. O verdadeiro poder está dentro de nós, esperando para ser descoberto. Se você gostou dessa nossa história, não esqueça de deixar o seu like e de me seguir por aí também, tá bom? Gostou, dá like e até mais!